E o aeroporto de Londrina ficou fechado no período da manhã. Lívia de Oliveira. O aeroporto de Londrina fechou às 7 da manhã e começou a operar a partir das 11 horas por instrumentos. Quatro voos estão atrasados, mas os passageiros já estão começando a embarcar. Eu vou conversar aqui com o Francisco de Lucena, que é bancário, está indo para Recife. Já conferiu a previsão do tempo por lá? É, na hora de manhã a gente olhou, estava vindo 5 grãos. Vai conseguir escapar, então, desse tempo chuvoso? A gente espera, né? Curtir um pouquinho as férias? Curtir um pouquinho as férias e aproveitar. Como é que foi a espera aqui nessa manhã, o atraso dos voos? Foi razoável? Não, até tranquilo, porque a gente estava consciente do tempo, né? Estava bem carregado e agora a gente ficou mais contente por essa abertura agora, né? Ok, muito obrigada pelas informações. Situação bem diferente da semana passada, né? Quando nós tivemos o aeroporto fechado por mais de 20 horas. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.